Oi, gente, tudo bem? Eu sei que tô sumida, quero pedir desculpa pra vocês. Mas a minha vida é uma loucura, a hora eu tô na minha casa fazendo as coisas a hora eu tô na casa da minha mãe, a hora eu tô lá em cima no morro do meu irmão ainda agora eu tava na função de fazer a casinha lá na casa do meu sobrinho. E isso é a parte do trabalho, e eu tenho a parte de ser mãe, que eu tenho a Laura, né? Então, nesses últimos dias eu tenho feito algumas coisas com ela. Eu tô com 15 anos, então ela gosta muito de sair, a gente vai pra praia, ela encontra as amigas. E assistiu o último vídeo que eu postei, a gente foi numa festa fantasia. Isso é fantasia pra ela, e também fui na festa com ela. Eu não deixo de fazer as coisas, né, gente? Mesmo assim eu faço as coisas. Mas quando é assim, eu vou fazendo aos poucos e vou gravando aos poucos. Esse vídeo, ele foi gravado em vários dias, e aí eu coloquei tudo aqui, tudo que eu tenho gravado ultimamente. Vocês já conhecem a casa da minha mãe? Essa é a parte de trás, a varanda, que tá sempre essa loucura. Não adianta, tem galinha ainda botando o ovo aqui, mesmo depois de eu ter feito galinheiro, mesmo depois de tudo, gente, a coisa continua acontecendo. Traz que a gente guarda são as ferramentas, né, porque a gente tá sempre em obra. Eu coloquei aqui também os tecidos de costura da minha mãe, vou guardar nesse spot grande aqui, ó. Não sei como chama isso, mas é isso, gente. Aqui as ferramentas, tinta, tudo que é da obra que a gente tá na função aí, tá aqui atrás. A parte das ferramentas eu vou mexer depois. Primeiro eu vou pegar os tecidos da minha mãe pra guardar ali nos potes. Resolvi colocar nesses potes aí os tecidos da minha mãe, porque como fica aqui fora, às vezes pega uma umidade, né, então é melhor deixar tudo guardadinho assim do que ficar dentro do saco. Eu tinha aquele saco que eu trouxe da Bolívia lá, que é um saco bem grandão, ali tava guardando. Mas, gente, igual, umedece, né? Pertei que tava no mercado, trinta e nove reais esse pote aí, a gente comprou vários. Olha isso, comprei mais caixa. Gente, pra mim isso é tudo trapo. Só que pra minha mãe, não. Tem várias coisas que ela quer refazer. Aqui, ó, tem várias peças que ela desmontou, que era uma peça, ela desmontou pra montar outro tipo. Só que ela nunca faz. Antes ficava assim as peças tudo espalhada. Agora eu uni as peças tudo assim, ó. Tá tudo, se eu abro, tem mais de uma peça. Tudo tem mais de uma peça. Aí, tipo, ela desmonta a peça inteira pra montar outro tipo. Ó, daí eu amarrei tudinho. Porque a gente tava tudo embolorado assim, né? E aí era mais difícil de encontrar as peças. Então, agora tá tudo amarradinho, ó. Quando ela quiser fazer, pegar algum pra fazer. Tudo que tá aqui, diz ela que vai fazer uma peça nova. Então, tá aí. Aqui são as partes que são as peças desmontadas. Aqui, eu acho que são algumas peças de roupa inteira, que também ela quer reformar e desmontar. E aqui são tecidos, retalhos de tecido. E os tecidos grandes também, que eu dobrei aqui. E aqui é tecido também. Mas aqui são os menores. Tudo tecido. E daí eu embolei tudo, porque os tecidos tem tecido picado também. Se ela quiser procurar, ela vem aqui. E o tecido que ela escolheu, ele vai tá tudo junto. Depois de fazer toda essa separação dos tecidos, agora é hora de organizar as caixas ali no cantinho. Sim, gente. Vai ficar ali no cantinho, uma em cima da outra. Repara que eu tiro tudo, só não tira aquela caixa que tá ali, porque tem uma galinha ali dentro. A galinha tá botando o ovo. Cheguei na casa da minha mãe nesse dia, e resolvi filmar, assim, um grau geral de como tava. Porque a casa tava bem bagunçadinha, e eu ia dar uma ordem. Tinha até um cocô de cachorro, porque eles dormiram com as portas fechadas, e um cachorro ficou dentro de casa. Tem vezes que a minha mãe arruma a casa, tem vezes que ela espera por mim. Nesse dia, o quarto dela tava bem arrumadinho até. O quarto do meu irmão também só, a bagunça da cama. Pra vocês, que comparado ao que era a casa dela antes de eu começar a fazer as reformas, gente, hoje a bagunça não é nada. Hoje, cada coisa tem seu lugar. Então, é só organizar que fica tudo direitinho. Antes de começar a organizar lá dentro, eu finalizei o que eu tava fazendo aqui na varanda de sete. De trás da casa da minha mãe, eu meio que não chego muito, né? Mas é pra organizar. Só que eu quero chegar aqui, gente, pra pintar o forro, que nem o forro não foi pintado ainda. Desde que existe a casa, a gente nunca pintou essa parte do forro. Pintar também os caibros que tem em toda a volta aí, essa volta da varanda, tudo. Enfim, gente, é hora que a gente começar a pintar por fora a casa, daí eu acredito que eu consigo chegar nessa parte aqui. Não vai demorar, porque agora é pouco, só o que falta é finalizar a reforma da cozinha lá, e depois a gente vem pra fora. Eu tô limpando a casa da minha mãe, fazendo essa organização, meu irmão tá lá fora, fazendo algumas coisas. Ele deu uma parada na construção da casa dele lá em cima, pra poder vir aqui fazer algumas coisas na casa da minha mãe. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo que eu filmei alguns momentos que ele tá trabalhando lá fora, e eu tava limpando aqui dentro. Eu fui gravando algumas coisas que ele fez. E assim eu fui completando o vídeo, gente, com um pouquinho de cada coisa. já tá seco, tu diz? Já pode colocar em cima? Tá seco, não tá, não. Já dá pra pôr. Já dá pra pôr, já apoiado aqui. Tá. Vai dizer. O chão já era firme, né? Já era o chão. Não, é que tu tem que pôr ali onde é o... Ah, só bota lá em cima e depois eu desvijo. Achou aí? Isso. Agora tem que trazer pra cá. É. Isso, vai lá, vai até o fumaço. Agora, voltando pra organização lá atrás na casa da minha mãe, fui pegar as ferramentas. O meu irmão decidiu que não vai ficar mais as ferramentas aí. Ele vai levar tudo lá pro quartinho do Dilsinho, que o Dilsinho tem um quartinho de ferramenta. E aqui só vai ficar as coisas de tinta. Dá os tapetes da minha mãe, eu faço assim, eu penduro ali, ó. Eu deixo tudo pendurado um em cima do outro, porque eles são grandes aí, não tem armário suficiente pra poder guardar eles. E aí eles ficam ali, tudo enroladinho. Depois de organizar lá atrás, eu fui pra cozinha. Na terra da minha mãe, normalmente quem limpa sou eu, quem organiza sou eu. Quando ela faz as compras, eu vou lá, tiro tudo, passo um paninho, dou uma limpadinha e reponho tudo de novo. Essa parte da cozinha da minha mãe, gente, olha só como fica uma muvuca de coisa, né? Mas falta um armário com porta pra esconder tudo isso aí, né? Uma hora vem, gente. Aguardem que logo a gente vai conseguir fazer esse armário da cozinha. Enquanto não sai o armário, a gente vai se virando com o que quer. Posso pegar a cozinha da minha mãe assim, profundo. Tira tudo do armário, limpa tudo. Gosto de lavar os potes, tipo o saleiro, o açucareiro. Eu tiro o sal de dentro, o açúcar de dentro, vou lavando tudo. Gosto de lavar tudo, gente. Como ainda não tem o armário com porta, os potes vão empoeirando, vai sujando. Então eu gosto de pegar bem profundo e limpar tudo. Às vezes eu penso que se eu trabalhasse de faxineira, eu ia ganhar bem. Porque as faxinas que eu faço é muito perfeita, gente. Às vezes eu fico de cara, mas também eu demoro muito, né? Eu pego assim, milimetricamente tudo, assim. Eu vou nos detalhes, nos mínimos detalhes. Enquanto eu tô lá dentro limpando e organizando, meu irmão tá aqui fora arrancando essas pedras aí, gente. Porque ele quer fazer o cimento aí do lado pra tirar essa umidade toda. Falei pra vocês que ele tirou ali as bananeiras, todas as árvores do caminho, pra poder tirar toda essa umidade. Então ele tá abrindo um pouco mais do lado da casa ali. Essas pedras eu não consegui tirar quando eu mexi ali, né? Então agora ele tá fazendo essa função. Olha o tamanho das pedras, pensa no trabalho. E eu fui limpando aos poucos. Peguei primeiro a geladeira que vocês viram, depois fui limpando os potes que tinha ali por cima. Limpei até aquele gaveteiro, gente. A louça da minha mãe fica naquele gaveteiro ali. Por isso a gente precisa logo de um armário com gaveto, com tudo. Porque desse jeito que tá é muito improviso. Improviso, mas dá pra deixar tudo limpinho, né? A parte do armário que eu tô limpando ali é a parte dos temperos, que tem uns vidros. Tirei os vidros pra limpar, tirei os temperos. E a parte de cima ali fica um pouco das comidas, né? Que é a dispensa da comida. Nesse armário a gente só guarda comida que o rato não vai comer. Porque às vezes tem rato aqui na minha mãe. Agora, ultimamente a gente não tem visto tanto rato porque tá cheio de gato nos vizinhos. A gente divide a comida assim. A dispensa de comida, um pouco fica naquele pote debaixo da pia e o outro pouco fica no armário. O que o rato supostamente comeria fica guardado no pote. Falagem aberta, por exemplo, de macarrão e feijão fica em outro pote separado. Se Deus quiser, e eu sei que ele quer, logo breve a gente vai ter um armário. Além do armário na parede, vai ter essa parte debaixo da pia também como armário. Esse pote preto aí que tá embaixo da pia é o milho das galinhas. Então ele fica aí por enquanto. Tirei tudo de dentro do pote que tava ali embaixo da pia com as comidas pra poder lavar ele. E é isso que eu faço, gente. Eu gosto de tirar tudo de dentro de tudo e limpar tudo, deixar tudo bem limpinho. O cantão ali que eu tô mexendo nas caixas de papelão fica os produtos de limpeza. Porque por enquanto ainda não tem lugar, né? Tão sem armário lá na lavanderia. Então fica tudo ali em umas caixinhas de papelão, nesse cantinho. Vou dizer pra vocês que do jeito que tá, já tá maravilhoso. Porque como era antes, antes da gente começar toda essa reforma, a cozinha da minha mãe, que era lavanderia, tudo junto com o fogão a lenha, daquele jeito que preteava a casa inteira. Gente, mil vezes como tá agora. Mesmo a gente tendo que guardar comida em caixa, tá perfeito. Pelo que era, hoje já tá maravilhoso. É claro que a gente quer continuar melhorando. Só que eu não reclamo. Eu reclamava muito antes. E hoje eu já não reclamo mais. Hoje eu só faço. Eu chego na casa da minha mãe, tá bagunçado, eu faço as coisas. Eu só chego arrumando. Antes eu chegava na casa da minha mãe e eu via bagunçado, dava vontade de chorar. Porque eu pensava, meu Deus, quando que isso vai mudar? Com esse pensamento de querer mudar, que a gente conseguiu mudar. Graças a Deus, hoje a gente tá com a casa bem melhor do que ela era antes. E eu não reclamo de nada, gente. Pode tá essa bagunça toda, eu chego organizando. Por quê? As coisas têm lugar. E quando as coisas têm lugar, a gente consegue organizar. Pedregulho que saiu, meu Deus. Vai pra onde, seus pedrinhos? Fazer uma contenção ali. uma pedrinhos da rara, que eu vou lá. Uhum. Vou botar ali, porque é mais perto. É. Então vai ter que cavar, 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 botar as pedras, daí jogar até sobre a esquerda que a gente tá. Nossa, aí tem um monte de cascalho. Tem, tem um monte de coisa. Tem que botar um trocadinho aqui. Pode mais ajudar aqui de tarde? Não. Ou pra carcaxa? Uhum. Ah, pô. Sério? Uhum. Se tivesse um já fazendo massa, vai ter que ter o piso ali, de repente vai ter que bater ele todo pra uma reta e fazer um piso em cima. Ele tá todo fraturado, ficou fraco. Claro, pois eu só passei um pouquinho assim pra... É, vai ter que bater. Bate machucado todo o reboco. De lá até aqui em tudo. Acho que deu. Tá bom mesmo. É hoje a festa lá. Daí não dá pra eu ficar aqui. Repara, filha, as tuas festas aí. Ah, aqui. Halloween, meu filho. Halloween. Halloween. Halloween foi tudo no hospital lá. Foi. Limpando real, meu. Tô limpando ali dentro, já tô fazendo bastante. Depois de organizar e limpar lá dentro, eu vim organizar aqui fora. Porque eu vou jogando tudo pra fora da porta, né? Eu venho trazendo toda a bagulha. Essa parte da frente, ai, gente, é um nojo. Porque as galinhas andam por aqui, os cachorros por aqui. Aí é xixi de cachorro, é caca de galinha. É uma loucura. Daí todo dia tem que jogar ali água aqui. Aí, gente, corta pra outro dia. Isso é depois da festa do Halloween que eu fui com a Laura. Porque eu tinha deixado lá o Diego trabalhando pra poder sair com a Laura. Uma parte que ainda faltava pintar era essa parte da cozinha. Então, resolvi pegar a tinta ali e começar a pintar pra terminar logo de uma vez essa pintura aí. A tinta que eu tô usando é a mesma cor do outro lado ali. Então, vai ficar tudo a mesma cor, né? Que seria a mesma cor da parte da madeira. Só que quando eu fui comprar essa tinta, como ela é tinta de alvenaria, ela veio com um tom diferente da tinta da madeira. Enfim, ficou assim. Fui passar o rolo nessa parte da parede e o reboco começou a descascar. Mas o reboco descascou só aquele pedacinho ali. Então, eu continuei pintando, gente. Eu fui seguir pra depois esperar secar a tinta e meu irmão arrumar aquela parte do reboco e depois pintar. Umas partes da parede que ela já tá pintada com selador. Então, eu pude passar a tinta direto em cima. Mas outras partes eu tive que passar o selador primeiro, esperar secar e depois passar a tinta. Agora, gente, presta atenção nessa escada. A gente tem uma escada de alumínio que é a que eu sempre uso pra pintar. Só que ela tava lá na casa do Lau nesse dia. Então, eu resolvi pintar mesmo assim com essa escada que tem aí. Perguntei pro meu irmão dessa escada. Ele falou, ah, eu tô usando. Dá pra usar. Ah, vai com calma só. Sobe devagar. Confiei desconfiando, né? Mas mesmo desconfiando, eu ainda tava subindo na escada. Toda hora que eu tava no alto da escada, eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sei que essa escada tá podre. Ela pode, a qualquer momento, cair comigo aqui em cima. E foi o que aconteceu. A câmera tava filmando, mas no acelerado. Então, não deu pra ver muito bem o tom. Eu desacelerei o vídeo, mas nesse ângulo não dá pra ver muito bem. Foi um degrau podre que soltou o prego. E no que soltou o prego, eu arranhei meu braço e quase quebrei o joelho. Fora o banho de tintas e a sujeira que eu fiz. Tava prevendo já. Olha isso. Masquei o joelho. Lambuzou tudo. Cara, não tem como agora me arranhei. Lambuzou tudo. Nossa. Ai, que merda, hein? Que porcaria. É, ainda bem, né? Ai, meu medo era de ter que ir pro posto de novo, chegar lá em emergência de novo. Deus o livre. Pra vocês que eu machuquei o joelho, tô com o joelho bem inchado, não fui no posto. Tô caminhando assim, mal e mal, encostando o pé no chão. Tô bem manca. Isso foi ontem e hoje eu ainda tô com o joelho inchado. Eu não sei se foi errado de eu não ter ido no posto e ficar esperando curar sozinho. Eu sei que ele tá meio dolorido e eu não tô conseguindo caminhar direito. Caminho só com... Só mancão. Mas, enfim, é isso. Lá ele consertando nossos erros. Ele vai fazer aqui, ó, uma continuação do telhado. Ali ele colocou uns ferros pra fazer um concreto. Aqui já fez uma caixaria. Já botou o concreto aqui nessa caixa? Não. Daí ele vai aumentar pra cá um pouquinho do telhado. Porque a gente fez muito juntinho. Aí quando chove, fica muito úmido. Passa muita umidade. E aí, então, ele vai aumentar aqui. Depois tem que arrumar essa parte ali. Gente, vocês lembram, né, que o início da toda obra a gente foi deixando algumas coisas pra trás. Agora ele tá fazendo. Aqui também, ó. Já tá tudo cheio de folha que ele varreu o telhado. É, ele tá cheio de folha. Aqui vai ter que rebocar de novo. Os canos agora, assim, vão ficar tudo pra dentro da parede direitinho. E eu sigo com o joelho mancando. Mas dá pra fazer alguma coisa. Ele cortou a grama aqui, ó. E eu vou varrer essa grama. Eu vou varrer a grama. Dá pra fazer alguma coisa. Varrer a escada. Com o joelhinho. Tô meio ruim. Ainda não voltei pra pintura. Tem que voltar a pintar. Ó como tá. Tem que varrer tudo aqui, ó. Esse dia tava típico de verão. Sensação de mais de 30 graus. Catei um chapéu de palha da minha mãe e o vassourão e comecei varrendo desde cima, na frente da casa do Dilcinho. Agora começou a mudar o tempo. Vamos ver se vai dar tempo de continuar. Ó, porque falta isso tudo ainda. Falta varrer tudo isso. Varrer a escada. Ó como tá florindo essa árvore aqui. Olha a florzinha, que bonita que ela é. Torcidinha. Ela tem cheiro de jasmim. Aqui tem uma orquídea dando flor. Olha como que tá a escada. Cheia de mato. Olha as galinhas. Olha ele lá em cima trabalhando. E eu tô mancando. Eu desço a escada devagarinho por causa da manca. Aqui as outras orquídeas também. Dando flores. Ó. Ah, deixa eu mostrar a outra. É, então. Aqui também orquídea dando flor. E essa aqui, ó. Olha essa aqui, que linda. Essa aqui parece uma flor de cera. Acho tão linda que ela é. Olha isso. Maravilhosa. Mas pode ser mesmo. Aquela pra só pra eu pegar pra casa. Vamos, 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 vamos. Gente, nesse dia tava muito dia de verão. Porque deu um calorão na parte da manhã. Uma sensação de mais de 30 graus. E aí depois começou a fechar o tempo. O tempo começou a se fechar. Começou a trofejar. E fazer um bafo de vento quente. Quando começa a chegar essa época. Que o sol vem mais cedo. Gente, eu amo o verão. Eu vivo muito melhor no verão, gente. Minha vida tem mais sentido no verão do que no inverno. No inverno, pra mim, é totalmente depressivo. E quando começa a chegar essa época, assim, de dar esse calorão. Dar essa chuva que passa. Dá até vontade de tomar banho de chuva. Foi o que a gente fez a hora que chegou a chuva. Vocês vão ver aí. A gente tava trabalhando. E começou a trovejar. Dar esse bafo quente. Um vento quente. E aí começou a chover. Começou a chuva. É, dá pra continuar varrendo. Só não posso ficar gravando. Porque o celular, né? Não, não adianta. Eu acho que... Ah, então não adianta. Ah, só vai trabalhar se tiver filmando. Tá, aqui embaixo eu acho que dá pra deixar. Que é só umas gotilco. Assim, ó. O que que ela tem? Comida? Comida? Ah, é o filhote? E aí? E aí? E aí? Boa noite. 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 Boa noite.